Eu sei que a tua aprovação é difícil Tua oração é só gemida e tuas lágrimas já não tem Teu coração há tempo, irmão, não se anegra Teus amigos te desprezam e a resposta eu nunca vejo As vezes te abraçam, irmão, como a cruz E pensas que até Jesus te abandonou de vez Se caíres, meu irmão, caia de joelho Quando não puderes andar no colo Jesus te conduzirá O silêncio às vezes fala mais alto Até do que mesmo o seu muito fala Vem-se calado, meu irmão querido Como feijão nas provações que a vitória tu terás As vezes te abraçam, irmão, como a cruz E pensas que até Jesus te abandonou de vez Se caíres, meu irmão, caia de joelho Quando não puderes, meu irmão, como a cruz Quando não puderes andar no colo Jesus te conduzirá As vezes te abraçam, irmão, como a cruz E pensas que até Jesus te abandonou de vez Se caíres, meu irmão, caia de joelho Se caíres, meu irmão, caia de joelho Quando não puderes andar no colo Jesus te conduzirá Se caíres, meu irmão, caia de joelho Quando te faltares um amigo Quando te faltares um irmão Meu filho não tema Não tema Eu estarei sempre contigo Nas tempestades e nas aflições Jamais te deixarei Contigo eu serei Quando tudo se parece tão difícil Retrugir o imprevisto nesta tua caminhada E você se olhar em frente ao espelho Ver os teus olhos vermelhos E chorar nas madrugadas Saiba que eu estarei sempre ao teu lado Para enxugar o pranto Que você chorar Sou teu Deus, teu refúgio verdadeiro Que te ama e jamais te deixarei Quando as lutas te cercarem E achas que não tens mais solução Meu filho não tema Não tema Sou teu guerreiro ajudador Na batalha será mais que vencedor Jamais te deixarei Contigo eu serei Quando tudo se parece tão difícil Retrugir o imprevisto nesta tua caminhada E você se olha em frente ao espelho E você se olhar em frente ao espelho Ver os teus olhos vermelhos E chorar nas madrugadas Saiba que eu estarei sempre ao teu lado Para enxugar o pranto Que você chorar Sou teu Deus, teu refúgio verdadeiro Que te ama e jamais te deixarei Sou teu Deus, teu refúgio verdadeiro Sou teu Deus, teu refúgio verdadeiro Sou teu Deus, teu refúgio verdadeiro Que te ama e jamais te deixarei Te deixarei Te deixarei No céu existe uma avenida Que vai ser tomada pelos cristãos Uma grande passeata Envolta da praça É grande atração Os querubis e serafins Anjos e arcangels Guerreiro e Miguel Tem um alarido de glória Pela conquista da grande vitória Que custou o preço do amargo fé Quero ver você, pastor amado Jesus entregando o seu galardão Quero ver o troféu da velhinha Que era fogo puro na congregação E a você que evangelizou E profetizou E não largou a cruz Quando aqui o louvor cessar Uma explosão bem não vai se dar Noite e dia ao lado do Senhor Jesus Ficou no mundo em desespero Médicos, engenheiros Também sem ti estar Alguém pensou em ser sequestro Porque comentavam que riquezas tinha Os milagres de Jesus Na televisão pra passar a censura Mas neste dia queira ou não Quem sabe até um desviado irmão Irão firmar chorando na rua Quero ver você, pastor amado Jesus entregando o seu galardão Quero ver o troféu da velhinha Que era fogo puro na congregação E a você que evangelizou E profetizou E não largou a cruz Quando aqui o louvor cessar Uma explosão bem não vai se dar Noite e dia ao lado do Senhor Jesus A luz A luz A luz A luz A luz A luz Na das alturas, avistei você chorando Desse depressa para vir te consolar Quando tu chora, olha filha, eu também choro Pois não resisto ver os meus filhos chorar E tua angústia deu clamor nas madrugadas O inimigo luta pra te ver no solo Se a angústia invadiu a tua alma Mas eu te amo e vou te levar no colo Não, meu filho não chora Pois eu não te esqueci das lutas Se o meu fique perto de mim Não, meu filho não chora Quando eu estive chorando Vecina das alturas Para te trazer vitória Porque tu chora e muitas vezes não me chama E até reclama, diz que eu te abandonei Não é verdade, sempre estive contigo Da tua angústia nunca te desamparei Eu sou aquele que te enxuga as tuas lágrimas Eu sou Jesus, a minha história triste foi Ouvi pregado numa cruz por te amar Não deixe as lutas e nos separar nós dois Não, meu filho não chora Pois eu não te esqueci das lutas Se o meu fique perto de mim Não, meu filho não chora Quando eu estive chorando Desfila das alturas Para te trazer vitória Se você chora, chora, chora Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora Quantos problemas, quanta dor, quanta aflição Estás passando e não vejo a solução Mas quando o crente de joelho geme e chora Deus não resiste Deus não resiste, manda do céu a vitória Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora A luta é grande, mas a vitória é maior Deus manda um anjo para estar ao seu redor Sirva a Cristo e seja um crente fiel Crente sem luta, impossível em vencer no céu Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora Olha pra cima, esta luta vai passando As tuas lágrimas, Jesus vai enxugar Por te amar ele, por te muito sofrer Não desanime, a luta é prova de Deus Se você chora, chora, chora Se você chora, se você chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora Se você chora, chora, chora Se você chora em territória A tua bênção vai descer aqui agora A tua bênção vai descer aqui agora Se você chora, chora, chora Se você chora, chora, chora Eu sei que és Tu, Senhor Pois sei que sou fó, mas Tu me escolheu Sendo um vaso tão frágil, Te exalto, ó Deus Receba, Senhor, meu humilde louvor Encheu suave com o perfume da flor Trago a Ti o meu vaso de perfume de amor Para o Senhor ser a Ti, Senhor Em palma de louvor Deixa-me te exaltar, Senhor Deixa-me te adorar Pois outrora no mundo Eu vivi a pena Em abismo profundo Mas Tu me resgatou Hoje o meu prazer É Te louvar, Senhor Receba, Senhor, meu humilde louvor Encheu suave com o perfume da flor Trago a Ti o meu vaso de perfume de amor Para o Senhor ser a Ti, Senhor Em palma de louvor Te dan a Ti, Senhor Forl九 Irmãos, eu tenho notado por estas igrejas por onde passei Crentes já desanimados e o poder de Deus já não pode sentir Mas quando o fogo santo nesta igreja começa a queimar Não tem ninguém que resiste porque logo Deus já começa a falar Tem brasa acesa, já estou sentindo É fogo do céu, que aqui está caindo Oh, aleluia, cante comigo Jesus é fogo, fogo muito vivo Tem crente que chega na igreja, não ora a Deus e não sente o poder Não queres que glorifique, atrapalha o sono pra eles dormir Mas o crente poderoso, quando ele chega, começa a aclamar O fogo começa a descer e o crente frio já começa a acender Tem brasa acesa, já estou sentindo É fogo do céu, que aqui está caindo Oh, aleluia, cante comigo Jesus é fogo, fogo muito vivo Quando chego na igreja eu sinto o barulho pendecostal Falamos em língua estranha, então repreendemos todo o mal Tem brasa por todos os lados e Jesus Cristo começa a soprar E os crentes todos dão glória, porque a vitória iremos levar Tem brasa acesa, já estou sentindo Aqui, o fogo do céu, que aqui vai caindo Oh, aleluia, cante comigo Jesus é fogo, fogo muito vivo Esta tempestade não tem jeito Parece que tudo se perdeu Além das fortes chuvas, vem o vento Tantos sofrimentos A esperança desapareceu Mas andando contra a correnteza Bem-vindo uma luz pra me amparar Ele chegou, acalmou o vento O mar bravo fez bonança Sobre ele posso andar Jesus aparece Jesus aparece A tempestade vai embora A gente ri, a gente chora Das maravilhas que ele faz Até a tristeza Sauda de alegria A noite escura se faz dia Seu poder é ser igual Navegando contra este mar As ondas bravas querem me tragar Quando as minhas forças se acabaram O barco afundavam O barco afundavam Uma rocha me serviu de cães Era meu Jesus na tempestade Os seus braços na verdade me amparou Levou-me junto às águas do descanso Vem cessar todo o meu pranto Nele posso descansar Jesus aparece A tempestade A tempestade vai embora A gente ri, a gente chora Das maravilhas que ele faz Até a tristeza Sauda de alegria A noite escura se faz dia Seu poder é ser igual Jesus aparece A tempestade vai embora A gente ri, a gente chora A gente ri, a gente chora As maravilhas que ele faz Até a tristeza Sauda de alegria A noite escura se faz dia Seu poder é ser igual Quando Cristo vir Tudo vai mudar Aqui sem ser marcado Tu não viverás Pelo teu próprio sangue Pode te salvar Por Jesus Cristo Rei Então te salvarás Na vinda de Cristo Se querem subir Se querem subir Os seus mandamentos Tu tens que cumprir Tens a oportunidade Vem hoje a Jesus Pra ter em teu rosto O brilho da luz O brilho da luz Meu Deus Meu Deus Daqui vai sair Vai ficar difícil Pra te decidir Pra te decidir Não vai ser fácil Amigo O brilho da luz Pra ter em teu rosto O brilho da luz O brilho da luz Tu também serás Tu também serás Tu também serás Se aceitar a Cristo E não E não reprovar Ficar permanente E não desviar E não desviar Naquele dia a coroa Então receberás Então receberás Na vinda de Cristo Se querem subir Os seus mandamentos Os seus mandamentos Tu tens que cumprir Tu tens que cumprir Tens a oportunidade Tens a oportunidade Vem hoje a Jesus Pra ter em teu rosto O brilho da luz 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 Deus Eu não suporto Esta dor Meu coração Dilacerado Já perdeu Até razão Tão duras provas Permitisse-me passar Deus A minha cruz Já não suporto Carregar Sinto-me fraco Mas preciso continuar Preciso tanto de você Pra me ajudar Deus Sei que na cova Você foi com Daniel Lá na Fornalha Ainda não deixou O fogo queimar Com o Gideão Estava lá A pelejar Deus Aos abatidos Tu ordena Exaltação Com mim Me adora e me sustenta Em tuas mãos E eu direi Só tu é Deus Deus de Abraão Deus Eu me esforço muito para te agradar Mas eu confesso Mas eu confesso Diante do teu altar Sou tão pequeno E às vezes Quero parar Deus Deus Vale Pilha Não deixou O fogo queimar Com o Gideão Estava lá A pelejar Deus Aos abatidos Ordena exaltação Toma-me agora, é meu sujeito em tuas mãos E eu direi, só tu é Deus, Deus de Abraão